é bem pessoal saiu o resultado da sala de sinais no mês de dezembro e o resultado foi simplesmente espetacular mais de 90 por cento dos sinais fechados com êxito e eu sempre pontuo a necessidade de abrir no máximo para cada nova operação o alocar no máximo um sexto do capital disponível em btc tem alguns mais conservadores que alocam até um décimo do capital disponível em btc para cada operação que aí para cada novo sinal ofertado vocês sempre vão ter btc disponível para abrir novas operações então abriu a primeira operação alocou um sexto do capital abriu a segunda operação é um vocês vão botar um sexto do que tem lá disponível de btc então ao final de 10 sinais de mais dados vocês vão estar sempre colocando um sexto do capital disponível em btc vocês vão ver que no fio de um curto prazo vocês vão ter mais sinais sendo fechados do que sendo abertos e aí vocês vão ver a quantidade de btc se multiplicar eu tô aqui com o resultado do mês de dezembro os que estão aqui em branco aqui ainda estão abertos os sinais vocês vejam que todos os coloridos são os sinais fechados com o lucro foi um lucro brutal o mês de dezembro a minha carteira aumentou praticamente vinte e poucos por cento é em termos de btc foi um mês assim espetacular a sala de sinais é remunera a nossa cara remunera em btc o nosso capital enquanto a gente não atingir o nosso target em 200 mil dólares para btc a partir de 150 mil dólares a gente pode pensar em alterar a nossa divisa para o sd o sdt até lá não tem porque a gente não acumular btc não ter mais btc e promover esse efeito multiplicador na quantidade de btc que é simplesmente brutal agora btc numa pernada impulsiva é para romper é 69 mil que a gente já tá no início dessa grande onda 3 no semanal vocês vão ver a quantidade o capital de vocês se multiplicar não só pela quantidade de btc que a gente vai multiplicando na sala de sinais mas também pela própria valorização da btc que que tem o nosso nosso target que tem o nosso alvo para essa corrida de todos em entre 150 e 200 mil dólar eu acredito que ela vai bater 240 mil dólares mas quando a gente tiver próximo desses patamares a gente volta a discutir isso mas por enquanto não tem porquê não acumular btc se é a nossa se a divisa com a qual é o próprio dólar vai se desvalorizar em relação a btc a btc que vai se valorizar contra o dólar então não tem porquê a gente dá sinal a gente oferta sinal no par o sdt se não para alavancagem como eu faço sempre dos sinais que ofertam pares no mercado de futuros para alavancar então os sinais são dados tanto no para btc quanto no para o sdt e no sdt é justamente para quem quer alavancar aumentar o patrimônio e eu recomendo que pegue esse PC esse produto da alavancagem e aloca em btc para multiplicar com a sala de sinais tá bom pessoal um resultado impressionante no mês de dezembro e repetiu o bom resultado do mês de setembro para para outubro foi bom também é novembro foi um período um pouquinho mais mais complicado mas mesmo assim deu lucro também e dezembro foi simplesmente espetacular com mais de 90 por cento dos sinais fechados com êxito tá bom pessoal fica esse registro daqui a pouco eu volto para analisar alguma altcoin de altíssima octanagem vou fazer este baíno e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo até daqui a pouco grande abraço